Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos proteger, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livra a nós todo o mal, hoje e sempre. Amém. O que ele está falando é o Pedro de Jesus, do canal de João Tempo para Deus, do canal Pedro de Jesus Livro da Vida. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é o Livro de Jó, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 20, na página 471 e 472 na Bíblia. Zofá acusa a Jó de iniquidade. Então, respondeu Zofá, O Namatita, porventura, não se dará resposta a esse palavróleo? Acaso tem razão o Tagarela? Será o caso de as tuas parolas fazerem calar os homens e zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? Pois, diz, a minha doutrina é pura e sou limpo aos teus olhos. Ó, falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti, e te revelasse o segredo da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é multiforme, sabe, portanto, que Deus permite, seja esquecida, parte da tua iniquidade. Porventura, desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso, como as alturas dos céus. É a sua sabedoria, que poderás fazer, mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber. A sua medida é mais longa do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende a alguém e chama a juízo, quem o poderá impedir? Porque ele conhece os homens vãos e, sem esforço, vê a iniquidade. Mas o homem, estupro, se tornará sábio. Quando a cria de um asno montês, nasce homem, se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça. Então, levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro, e não temerás, pois esquecerás dos teus sofrimentos, e dele só terás lembrança. Como de águas que passaram, a tua vida será mais clara que o meio-dia. Ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Sentir-te-as, asseguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor, e dormirás tranquilo. Deitar-te-as, e ninguém te espantará. E muitos procurarão obter o teu favor, mas os olhos dos perversos desfalecerão o seu refúgio. Perecerá sua esperança. Será o render do espírito. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeiramente, agradecer a Deus por tudo. Segundo, agradecer a todos vocês que estão nos apoiando, nos ajudando, deixando o like, comentando nos vídeos, escrevendo no canal também. Nos abençoa cada um. Se nós estamos aqui, é porque vocês têm nos apoiado. Primeiramente, Deus nos apoia, nos traz aqui. Segundo, vocês têm nos apoiado. Deus colocou vocês para estar no nosso trabalho, beleza? Então, Deus abençoa cada um que assistiu o vídeo. Deus abençoa cada um que está compartilhando o vídeo também. Deus abençoa os familiares e amigos de todos. De cada um que passa nesses vídeos nossos que estão conosco aí. Deus abençoa os nossos inscritos e os nossos não inscritos. Deus abençoa o mundo inteiro, beleza, pessoal? Muito obrigado pela sua parte, pela sua parte, pelo nosso trabalho. Convido você a participar de nossas lives no canal de Jornal Tempo para Deus. Na segunda-feira, às 20h. E no sábado, às 20h, beleza, pessoal? Convido você também a participar das lives no canal Rosemira de Jesus Oliveira de Tudo Um Pouco, que é toda sexta-feira, às 20h30, beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos a nossas lives no canal de Jornal Tempo para Deus, no canal Rosemira de Jesus Oliveira de Tudo Um Pouco e no canal de todos os canais, beleza, pessoal? A live é muito importante, se inscreve no canal do pessoal, o pessoal se inscreve no canal de volta, beleza? E aquele que está participando nesses lives, muito obrigado. E por estar participando, quando ele participando, você que está acompanhando o nosso trabalho, muito obrigado a acompanhar o nosso trabalho. Você que chegou até aqui, que não é inscrito, se inscreve, deixe seu lado, deixe seu comentário, deixe seu pedido de oração, se precisar. A gente agradece a todos vocês, está esperando ter um tempo para Deus, uma das vitórias, o peixe da vida e ao canal de vocês durante a semana, durante o domingo, tá, pessoal? Toda semana, se inscreve, já vai no nosso canal, as pessoas não é inscrito, se inscreve, nós retornamos até o domingo, tá, pessoal? Todo mundo é trabalho das pessoas, para que possamos se somar juntos, fazer amizade e continuar assistindo o trabalho de vocês, beleza? A gente só agradece pela espera. É muito importante que vocês esperem 24 horas, para que nós possamos retornar, tá, pessoal? Assim que você inscreveu na hora da gente, retornar em 24 horas, ou mais, mas a gente retorna entre a semana e até o domingo, beleza, pessoal? E eu quero agradecer a todos vocês, já comprou o Valeu de Mais no canal, até um tempo para Deus, e quem puder comprar o Valeu de Mais, a gente agradece, quem puder agradece da mesma forma, você que está aqui, já está nos ajudando, esse nosso trabalho, e quero agradecer a todos vocês que vêm participando nessas lives, nosso trabalho diariamente, beleza? Abençoe cada um, aquele que é inscrito, aquele que é inscrito, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, e compartilhe os vídeos familiares e amigos, beleza, pessoal? Quero também, pessoal, agradecer a todos vocês, que estão ajudando o VendasJoel a terminar a casa de parte dele, tá, pessoal? Se alguém puder ajudar aí, qualquer conta, isso será bem-vinda, achar a Pix é vendasjoel3, arroba, gmail.com, beleza, pessoal? Então, achar a Pix, o e-mail, no banco, entre, beleza? Deus abençoe cada um que ajudou, Deus abençoe cada um que puder ajudar, Deus abençoe que ele não pode ajudar também, beleza, pessoal? Nós estamos aqui para agradecer e pedir a Deus que abençoe a todos nós, e a gente pede a Deus que abençoe os nossos familiares de longe, de perto, familiares e amigos de longe de perto, e os amigos e inimigos de longe de perto, beleza? Então, devemos orar pelo mundo inteiro e perdoar todas as pessoas, beleza? Então, que Deus venha nos abençoar, que a paz de vocês venha na minha casa, na sua casa, e na casa de todos os nossos familiares e amigos, que a paz de Deus venha nos abençoar para demais, que nós possamos estar aí firme e forte, que Deus continue nos abençoando. Lembrando, nós temos que agradecer a Deus todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Sede, tarde, noite, agradecer por tudo, tá, pessoal? Deus, quando Deus nos abençoe a cada dia mais, fique na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser.